Agora a pergunta que eu quero tentar entender Porque tá dando uma polêmica aqui É verdade que o Luiz Mariucci Se recusou a participar do documentário? Bom, é... Bom, você me pensava de que ela me avisa Eu pensava de começar Eu falei se tinha um assunto que não podia falar Os caras não, tá tranquilo Vamos falar tudo Primeiro fala quem que é esse cara Luiz Mariucci é o primeiro baixista do Angra Que tocou na época do André E depois foi pro Xamã com o André Pra carreira solo também Eu acho que, posso estar enganado aqui Mas eu acho que é o cara que mais tocou com o André Assim, por anos Por anos Bom, a gente teve algumas pessoas Que não sentiram a vontade De participar Por motivos Deles E infelizmente o Luiz Ele mesmo já declarou também O próprio empresário, o Toninho não participou É, e outras pessoas também Internacionais também não participaram Mas assim, era alguma questão particular com ele Ou o Toninho não quis mesmo Não, não sentiu a vontade de participar Né, então assim A gente não pode forçar ninguém A gente não quer Aqui o negócio tá sendo feito de uma forma Né, de coração e tudo mais Não quer que ninguém esteja Obrigado, participando E se sentindo mal de estar ali Né, então Óbvio que a gente gostaria que Todas as pessoas que não sentiram a vontade De estivessem, né Pra gente conseguir escutar Todo mundo Mas você tem que respeitar também Né, o desejo de É assim, eu como fã Fico muito triste Porque É, imagina Eu cito sempre O filme novo do Homem-Aranha Né, o último filme do Homem-Aranha Que eles fizeram Multiverso ali, né Pô Botaram os três Homem-Aranhas Botaram todos os vilões Os atores mesmo Não é o personagem É o mesmo ator que fez Né, então Se reunir aquilo tudo num filme só Pra celebrar o O fã do Homem-Aranha Aquilo foi Incrível, né Eu não sou tão fã E eu fiquei emocionado E eu acho que é a mesma coisa Num filme do André Tá faltando um elemento Um cara que fez parte da história dele Eu fico triste Mas a gente, né Tem que entender o lado de todo mundo A gente não pode obrigar ninguém E não quer que Principalmente falando pra vocês Não quer que ninguém tome partido Vá lá Apanhar Nem o Luiz Nem o empresário Nem o Toninho Nem ninguém Que não queira participar Respeitem a decisão Deles E Infelizmente Uma coisa é certa Não participaram Não é porque não Tava brigado nem nada Não, não É porque eles estão mesmo De Eles estavam tocando juntos Até, né Sim, sim Estavam no chaman juntos Sim O Toninho O Luiz inclusive Foi na missa de sétimo dia Do André E tudo mais Então Não, não tem Não tem isso É uma questão Pessoal É o próprio Toninho, né Que tem muitas questões Até com a questão Do fim do Angra E que fala Da relação com o empresário Enfim E você buscou ele E ele não Até pra dar esse direito De ele se manifestar Esse Toninho é o da pirataria Pelo amor de Deus Não é o Toninho Que tá envolvendo a pirataria Tchau 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 E Tchau Legenda Adriana Zanotto